Vejam, com muita atenção, o ex-governador de São Paulo e vice-presidente eleito Geraldo Alckmin do PSB causou indignação de muitos cristãos nas redes sociais por uma fala falsamente atribuída a um santo que teria afirmado que o inferno não existe, mas está vazio. De onde ele tirou isso? Por que este ensinamento não está de acordo com a igreja católica? Aqui te explicarei. Em um vídeo postado no Instagram, o político segura uma imagem de Santo Agostinho e diz supostamente citando o nome do santo em questão. Acredita piamente na existência do inferno e acredita ainda mais piamente que não tem ninguém no inferno e completa dizendo, Deus é amor. Porém, ao contrário do que indica o socialista, tal frase nunca foi dita por Santo Agostinho nem consta em nenhuma de suas obras literais. Além do mais, fere profundamente o entendimento de Cristo e da igreja sobre o inferno. O que Jesus e a igreja dizem sobre o inferno? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1033, diz que Jesus fala muitas vezes da diana. O fogo que não se apaga, reservado aos que recusam até o fim da vida, acreditar e converter-se, no qual podem perder-se, ao mesmo tempo, a alma e o corpo. Jesus anuncia em termos muito severos que enviará os seus anjos que tirarão do seu reino todos os que praticarem a iniquidade e hão de lançá-los na fornalha ardente e sobre eles pronunciará a sentença Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E o Catecismo é categórico. A doutrina da igreja afirma a existência do inferno, que sua eternidade. As almas dos que morreram em estado de pecado mortal, descem imediatamente. Após a morte, há os infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A principal pena do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em quem não o homem pode ter a vida e a felicidade para a que foi criado e a que expira. As afirmações das Sagradas Escrituras e os ensinamentos da igreja a respeito do inferno são um apelo a sentido de responsabilidade, com o que o homem deve usar da sua liberdade, tendo em vista o destino eterno. Constitui, ao mesmo tempo, um apelo urgente à conversão. Entrai pela porta estreita, pois a larga é a porta, é o espaçoso caminho que levará à perdição, e muitos são os que seguem por eles. Que estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, como são poucos aqueles que encontraram. Continua o Catecismo no artigo 1036. Faltar que Deus não predestina ninguém para o inferno. Para ter um semelhante destino, é preciso haver uma aversão voluntária de Deus. Pecado mortal, persistir nele até o fim. É preciso ressaltar que Deus não predestina ninguém para o inferno. Para ter semelhante destino, é preciso haver uma aversão voluntária a Deus. O pecado mortal, persistir nele até o fim. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1037. A Igreja também ensina que Deus, apesar de ser amor, também o justo juiz que julgará a todos, conforme a vida e as escolhas que fizeram. Como diz o evangelista de São Mateus, Portanto, a mensagem do juízo final é um apelo à conversão. Enquanto Deus ainda dá aos homens o tempo favorável ao tempo da salvação. Ou seja, não há dúvida. Nosso destino eterno depende de quem escolhemos ser nesta vida. Se escolhemos amar a Deus e fazer o bem ou não. Por isso, pregar que o inferno está vazio é claramente uma heresia. Não percamos a esperança e lutemos para alcançar o céu, enquanto há tempo, pois não sabemos o quanto nos resta. Santo Agostinho, acredito piamente na existência do inferno. E acredito ainda mais piamente que não tem ninguém no inferno. Deus é amor. É.